Bom, você falou aí da presença dele na Marcha para Jesus e muito tem se discutido, Rose, sobre a entrada da política, isso a gente já acompanha há algum tempo, que já acontece, mas está muito forte essa questão de eventos políticos e eventos religiosos. E há essa discussão também, muito se fala sobre essa questão de ter virado ou não um evento político também. Essa discussão deveria estar dentro das organizações religiosas, ao meu ver. Já foi também tema na justiça eleitoral, já foi tema em ambientes e algumas pessoas chegam à conclusão, até de bom senso, que os setores, todos os setores estão abertos a se organizar e pensar em pessoas que possam representá-los em determinados espaços de poder. Então, tem o religioso, tem outros setores da sociedade civil. Agora, o problema é o abuso dessas questões, é a condução, é utilizar trocas e às vezes até chantagens em relação a algumas pessoas, de qualquer setor que seja, para favorecer politicamente e eleitoralmente um determinado nome. Isso acontece bastante com o que a gente tem visto hoje da justiça eleitoral, especialmente aqui no estado do Amazonas. A gente está vendo muita coisa acontecer antes do período de campanha. É como se isso não estivesse acontecendo para a justiça eleitoral e para o Ministério Público. Eleitoral que, nesta eleição, por ser majoritária, é responsabilidade do Ministério Público Federal. Tem um procurador que deve, ao menos, conduzir a orientação. Eu via isso, a gente via isso muito quando estava lá o doutor Barreiros. Inclusive, eu conversando com advogados, com desembargadores, pessoas que já atuaram na justiça eleitoral, eu ouço muito uma frase, inclusive de pessoas que foram atormentadas pela atuação do doutor Barreiros, e que saudade da época do Edmilson Barreiros, porque todo mundo tinha que se movimentar, todo mundo tinha que ter, pelo menos, cuidado ao falar, ao se apresentar, ao buscar votos, a utilizar a máquina, porque sabiam que ele estava lá atento, o homem parecia que não dormia. E fazia disso uma condução, uma referência para a atuação dos outros procuradores em vários outros ambientes. O que a gente vê hoje, a gente não vê isso hoje. Na verdade, lamentavelmente, é como se não estivesse tendo todo um processo de movimentação intenso numa disputa eleitoral, que é uma disputa histórica, e é como se a justiça eleitoral não estivesse vendo. A gente está vendo os técnicos sérios, dedicados do TRE, atuando no preparo técnico para essa eleição, isso é verdade, mas essa atuação que é preciso do judiciário, de monitoramento, de orientação, a gente não está vendo. E isso é muito complicado em vários setores, inclusive no que você acaba de tratar, na questão das igrejas, especificamente dos movimentos religiosos, de todos, não é só dos evangélicos, católicos, espíritas, espíritas também, todos precisam ter discussões internas, do nível da ética, do que eles estão pregando, se está de acordo com essa utilização dos espaços para fazer campanha equivocada em relação a determinados nomes. É esse o papel deles? É dessa forma que eles contribuem, podem falar de política e melhorar o desempenho, a capacidade de discussão política, mas não é isso que a gente vê, é um direcionamento, uma tentativa de cabresto. Isso é muito ruim, é uma contribuição muito ruim, mas é o cenário atual que a gente tem, infelizmente, tanto de lideranças religiosas, como da omissão do poder público, de quem deveria estar atuando. E, claro, todos os políticos que querem e sabem muito bem utilizar esses recursos, eles estão vendo o campo fértil para fazer isso, por tudo que a gente acabou de falar. A discussão é importantíssima para a gente fazer, a gente já trouxe isso aqui, inclusive, no Exclusiva, já fomentou esse debate, essa discussão, e é muito importante o ouvinte, o ouvinte que está acompanhando, que tem a sua crença, tem a sua religião, de entender que isso não é uma crítica a uma religião X ou religião Y. É uma questão de geração de debate para o uso errôneo de espaços religiosos para fomentar política, inclusive, infelizmente, em muitos espaços, e não é uma religião só que isso acontece, muitos espaços acabam realmente virando, como você falou, um espaço de praticamente venda casada, que é o que acontece, infelizmente. É, muito complicado. Oferecem de tudo, menos a palavra e o modelo, que foi Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. Agora, tem uma mensagem que eu recebi aqui de uma pessoa que é religiosa, ela pede para não se identificar, para não ter problema no espaço dela, mas ela disse, olha, sugestão de trajeto que passassem em frente aos cemitérios onde estão enterradas vítimas do colapso e também da falta de oxigênio no estado do Amazonas por serem religiosos, deveriam prestar uma solidariedade e não esquecer do que passaram essas pessoas. Interessante, né? Inclusive, mais uma coisa que a gente fala e tem falado, falou ontem também, a gente não pode generalizar, não é todo evangélico que pensa de uma maneira de cabresto, não. Eu já entrevistei pastores do interior do estado que se sentem confortáveis com essas conduções, rejeitam e muitas vezes têm problemas também, infelizmente, nas suas congregações, nos seus espaços, nas suas comunidades. Exato, e a gente deixa isso muito claro e, obviamente, também deixa claro que quem julga, se julga superior por não ter uma religião, não seguir uma religião, também não tem o monopólio da virtude, seja ela intelectual ou de qualquer ponto também. Importante frisar isso, Rose.